Mas aí, Romeu, fala um pouco aí da sua infância, velho, qual que é seu nome meu, se seu nome é Romeu, sua idade, a cidade, o estado que você é, fala um pouco pra galera. Meu nome é David. David mesmo. É, David. Nada a ver com o Romeu. Você é doido. É David, eu sou lá, eu sou do estado do Pará, né, a galera, é uma curiosidade que a galera sempre pergunta uns por isso que eu sou da Bahia. Você tem cara de não adertinho mesmo assim, mano. Por isso que eu sou da Bahia, outro de Sergipe, mas eu sou do estado do Pará, né, e, na verdade, eu sou do interior do estado do Pará, né. Você é em qual cidade do interior? Limoeiro do Ajuru. Ah, massa, velho. É, e... Toma aí. Você tem quantos anos hoje em dia, velho? Eu tenho 26 anos. 26, nem parece, velho. Você tem uma cara de três, pô, você é doido. Mas onde foi que surgiu mesmo a origem do nome Romeu, vem de Romeu e Julieta agora. Não, essa era que Romeu, parada tipo David pra Romeu, longe pra caramba, velho. É assim, eu tava acompanhando um programa de TV, né, um tempo atrás, uns anos atrás, e muita gente pensa que Romeu é por causa de Romeu e Julieta, né. Mas, na verdade, Romeu, ele vem de um programa que eu tava assistindo, um programa Estrelas que tava passando, e tava tendo uma entrevista com uma atriz, e eu achei muito lindo o nome do filho dessa atriz, né, que tava acontecendo em entrevista, Romeu. E eu falei, tá, esse nome aqui vai ser o meu agora. É, doido massa, velho. Aí eu liguei pro meu amigo, né, o DJ Maluquinho, e falei, ó, o que você acha desse nome aqui? Aí ele falou, não, você é o Romeu, você já é o Romeu. Massa, velho, massa. Mas, tipo, no início a galera não te criticou não pra você chamar Romeu, já que seu nome era D, é David, velho. Sim, 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 sim. Criticaram bastante, muita gente sorriu, tudo. Mas depois... Qual, assim, um tipo de, uma crítica, assim, específica, que a galera te criticava bastante mesmo, assim, que vocês se lembram, velho? Ah, sim, tipo... O pessoal sorria, ria, né, pensava que não ia dar em nada, assim, alguma coisa do tipo, ria pelo nome ser Romeu também, né, e... mas acontece, faz parte. Faz parte, né. Mas e aí, sua infância, velho, como é que foi difícil, foi bem tranquila, você passou algum tipo de dificuldade, ou foi só assim mesmo de boa? Sim, eu como a maioria dos brasileiros, né, eu sou, eu fui criado só com a minha mãe, e não era só eu de filho, né, era eu e mais seis filhos, então... Então, foi bastante difícil, né, uma infância bastante complicada, é... não tinha, não tinha, assim... Eu não tinha... Não posso encontrar a palavra certa aqui. Eu não tinha... As coisas que as crianças tinham e tal, meus amigos e tal, Mas, assim, apesar de ser uma infância difícil, de ter passado bastante dificuldade na vida, né, foi uma infância muito feliz, cara. Brinquei muito, joguei bola, sabe, foi uma... Me diverti, foi uma infância muito, muito feliz pra mim, apesar de ter sido uma infância, assim, de bastante dificuldade, mas eu tive muita felicidade na minha infância. Mas, assim, como foi que seus pais se separaram quando você era criança? O que que aconteceu mesmo? Sim, sim, eu era criança, era criança. Acho que eu tinha um ano de idade, acho que eu não tinha nem um ano. Era bebezinho mesmo. Mas, tipo, você não sofreu assim, não, velho, de ser criado sem pai? Sofri muito, sofri muito, cara. Assim, só quem é criado sem pai sabe o... A carga que é pra uma mãe, ainda mais uma mãe que tem outros filhos, então, com muita gente, né, então é muito difícil. Então, a gente sofreu muito. Ainda mais que esse problema não foi só comigo, meus outros irmãos também foram criados sem pai. Então, só era a nossa mãe mesmo ali pra... Você tinha quantos irmãos mesmo, no caso? Seis irmãos. Seis irmãos criados só com mãe, velho. E sua mãe, tipo, fazia o que, assim, pra... Professora. Professora, velho, você é doido. E, assim, era muito pesado, sabe, a coisa em casa, assim, mas... Como eu te falei, cara, a gente... Minha infância, apesar de tudo isso, eu brinquei muito, eu fui muito feliz, assim, no tempo de escola, sabe, até hoje eu lembro. Converso com meus amigos de infância, a gente relembra. Apesar de tudo, foi uma dificuldade, mas foi uma infância feliz. Mas, tipo, assim, tem uma época, assim, que bate, assim, que você... Porra, saudade do... Saudade, sentia saudade bastante do teu coroa? Ou vocês hoje já tem um... Não, sim, sim, assim, tipo, quando chegava o Dia dos Pais, né? Eu assistia... Ficar assistindo televisão, aqueles programas de Dia dos Pais. Raul Gil, aqueles programas... E eu via... E aquilo me emocionava muito, me... Eu tô falando pra você pela primeira vez isso aqui, né? Nunca contei isso nem pro meu melhor amigo. E, tipo, aquilo me... Deixava emocionado um pouco, né? Aquela situação, assim. Mas, assim, velho, eu não tive essa experiência com você, mas quando você é criado sem pai, não bate aquela revolta de você ir pro lado errado da vida, ou algo assim do tipo, ou você nunca pensou, tipo, nisso? Eu cheguei a ficar numa situação bem complicada, né? Eu cheguei a passar fome, a dormir... A dormir em rua, assim, dormir na rua. Então, quando eu passava esse tipo de situações, eu ficava muito triste, assim. Isso me causava uma revolta, sabe? Mas... Graças a Deus, Deus me deu força e... Toma aí, graças a Deus. Que bom, velho. Mas, assim, você na sua infância trabalhava ou você nunca chegou a... Trabalhei, trabalhei, ó. Eu fui... Uma certa parte da minha infância fui criado com uma... Uma casa de uma família, lá em Limoeiro. E eu me afeiçoei a essa família. Comecei a chamar o dono da casa de pai e a mulher dele de mãe, né? E a minha mãe trabalhava nessa casa. Porque a minha mãe morava, a gente era do interior. A minha mãe começou a estudar. A gente precisava ter um lugar pra ficar, pra morar na cidade, né? E a minha mãe começou a trabalhar nas casas de família e tal. De diarista e tal, fazendo as coisas. Mas, tipo, ela era professora? Não, ela ainda não era professora. Ela tava estudando. Ah, ela tava estudando pra ser... Eu recuei um pouquinho a história. Ah, tá, entendi. Sim. E assim, Emerson... Então eu comecei a ter essa segunda família, né? Aham. E eu comecei a trabalhar desde cedo, assim, sempre ajudando meu pai de criação, assim. Ele tinha um açougue. Ele vendia... Vende até hoje porco, né? Suíno. E a gente sempre tava ali no apoio, trabalhando, acordando 4 da manhã, fazendo a correria, né? Quem trabalha em mercado, em feira, sabe como é que é. Mas, no caso, o teu pai de criação morava com tua mãe? Ou era, tipo, aquela pessoa mesmo que vocês foram morar lá que você considerava? Isso, foi uma pessoa que a gente foi morar na casa deles, né, Eli? E eu comecei a chamar ele de mãe, ele de pai e a mulher dele de mãe. Ah, velho, massa. E a gente foi crescendo ali. E quando foi no ano de 1999, a minha mãe foi pra Tailândia, pra Tailândia, né? Ela já tinha se formado, foi trabalhar pra lá. E ela falou, meu filho, espera aqui, que eu vou só me organizar um pouquinho, alugar uma casa, ver, conheci a cidade, ver como é que é e já vim te buscar. E eu fiquei lá. Aí esperei, esperei ela quando foi... Sabe como é criança? Eu não tinha noção do tempo, que dia era, que era aquele tempo. E todo dia eu olhava assim na porta da casa, esperando que ela viesse me buscar, né? Que idade dela vir. Quando foi um dia ela veio, aí eu fiquei muito feliz. Aí começou, fui morar com ela pra Tailândia de novo, encontrei ela. E aí você, nessa época, você tava com quantos anos já? Eu tinha uns seis anos, hein? Seis anos. Você se lembra disso tudo, velho? Memória boa. Eu tenho uma memória muito boa, hein? Muito boa. Eu me lembro de coisa quando eu tinha três anos de idade. Caraca, velho. Tem uma memória muito boa mesmo. Mas aí a música já entrou na tua vida assim quando você tinha quantos anos, mais ou menos? Criança, criança. Criança mesmo, assim, quatro anos, cinco anos. Você é doido, velho. É, assim, minha mãe gostava de sair e tal, pras festas. Saía e aí eu acordava chorando, que eu morava com essa família, né? Acordava de sair com moleque, criança. Acordava chorando e tal e tudo. E tocava uma música muito... Tinha uma música que tocava muito. Era o amor, tchai, tchai, tchai. Acho que é dos Paranámos do Sucesso. E eu... Quando eu chorava, chorava tanto que o pessoal lá da casa me levava até na porta da festa onde a minha mãe dava pela... Toma, fica pra ti aí. Toma, cara. Aí, cara, eu chegava lá e eu ficava. Aí eu ia ficar andando lá por trás do palco. Aí ia pegar o microfone e começava a cantar a música, assim. O refrãozinho da música, né? Sim. E tanto é que o pessoal me apelidou de Bobo Tchai lá da minha cidade. Porque eu cantava... Era o amor, tchai. Eu cantava Bobo Tchai, tchai, tchai. Aí começou daí, cara. Esse amor pela música, né? Aí eu fui. Depois fui morar pra Tailândia. Passei um tempo lá com a minha mãe. Depois, sempre que eu passava as férias nessa minha cidade natal, que era Limoeiro do Ajuru, eu sempre cantava em show de calor. O pessoal sempre de lá me incentivava a cantar em show de calor. E eu sempre cantava. E daí fui indo, cara, devagarzinho. Mas, assim, qual artista que você se inspirava quando era mais novo, assim, velho? Um artista que você... Porra, quando eu crescer, velho, eu quero ser igual a esse artista e tal. Ah, muitos, cara. Muitos. Eu sou... Ó, meu tempo foi o tempo, assim, de infância. Foi um tempo de muita música romântica no Brasil. Era um tempo, assim, que a calcinha preta tava... Calcinha preta, Limão com Mel, Pozão Tropicália. É... A banda Calypso, lá do Pará. É... Fora os artistas do meu estado do Pará, né? Meu amigo DJ Maluquini, meu amigo Harrison. É... Enfim, muitos artistas. Eu sempre gostei muito de música romântica. Eu sempre me inspirei muito, assim, nessas grandes bandas do Nordeste. Também nos parceiros artistas. Grandes artistas lá do estado do Pará, também. É...